Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. 30 segundos para a liberação das tropas. Devo fazer sua força subir ou sumir? Tente a sorte, se achar que é páreo para mim. Não ouvi alguma coisa. Você é horrível! Se você deseja jogar comigo, é melhor ter certeza de que conhece o jogo. Não se segure. Não confie em mim? Agora eles são meus. Não se segure. Não se segure. Mas não segure. Ouviu. Não ergute aqui. Não chegarei. Não segure. E muito bom. Não権de. Não segure. Comanca, não segure. Comenta, não segure. Olha. Não segure. Não segura. Sacie minha vontade Podemos? Tentador, não? Tarde demais para a misericórdia Ninguém vai ficar no meu caminho Vamos nos divertir de verdade O que você deseja? Me conte um segredo Você eliminou um inimigo Não se segure Eles não me servem mais para nada Acabou a brincadeira Não confia em mim Agora eles são meus Sacie minha vontade Podemos? Tentador, não? Tarde demais para a misericórdia Vamos nos divertir de verdade O que você deseja? Eles não me servem mais para nada Quem vai ficar no caminho? O que você deseja? Me conte um segredo Não se segure Acabou a brincadeira Você eliminou? O que você deseja? O que você deseja? O que você deseja? Você eliminou um inimigo. Sacie minha vontade. Podemos? Tentador, não? Chega! Que tal? Expulsando a Stone. É melhor do que dizia o Diagretna. Você acha melhor que eu? Agora eles são meus. O que você deseja? Sim. O que você deseja? Você deseja? Ele não vai dormir. Você vai ter ofendido esses inimigos. Um inimigo. Não se segure. Não confie em mim. Sacie minha vontade. A barricada vai cair em breve. Vamos nos divertir de verdade. Um aliado foi eliminado. Queremos free. Podemos? Tentador, não? O que você deseja? Tentando as sombras. Pecote um cedreiro. Enfurecido. Não se segure. Eles não me servem mais para nada. Ninguém vai ficar no meu caminho. Não confia em mim. O inimigo foi eliminado. Não há outro caminho. Enfurecido. Sua equipe destruiu uma torre. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Tentador, não? 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 O que você deseja? Me conte um segredo. Eu desprezo. Eu desprezo. Eu desprezo. Não se segure. Implacável. Não confio. Dominando. Tarde demais para a misericórdia. Não confio. Respezo. Minha. Ai. O que é isso? 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 O que é isso?